Nós, durante as nossas férias, encontramos algo no YouTube muito curioso. Você sabe que o YouTube tem coisas assim que até Deus duvida. Verdade. E lá tem um vídeo e tem uma celebridade que tá de sunga na piscina. Certo. A gente não sabe muito bem quem é. Vamos pedir pro telespectador também, pra você que tá acompanhando o Pânico, pra que nos ajude a desvendar. Mas o Alfinete foi tentar encontrar e descobrir quem é essa pessoa. Pode rodar, vamos ver. Alfinete aqui no Pânico. Dois mil e treze, finalmente chegou. O carnaval acabou. Acabaram-se também as férias. E o bagulho é o seguinte. Você sabe que agora, todo famoso tem que se preocupar com isso. O maldito smartphone. Muita gente já rodou, viu? A própria Kim Kardashian era uma anônima nos Estados Unidos e virou uma celebridade depois de um vídeo que foi lançado na internet. Quem rodou também foi a Rihanna, que foi fotografada com os peitinhos de fora. A Katy Perry. Mas o negócio é o seguinte. A produção do Pânico na Band encontrou um vídeo, no mínimo, curioso. Música de suspense. Crazy Brazilian in the pool. Ou seja, brasileiro doidão na piscina. Roda só um trechinho desse vídeo aí. Eu tive uma ligeira percepção de que é uma pessoa muito famosa. Eu que sou um cara que não tem muita experiência em investigações, eu trouxe aqui um cara que manja tudo de perseguição, investigação. Por favor, confuso sobrinho! O que você tem a me dizer hoje, meu filho? Esse vídeo nós vamos ter que mostrar para os jornalistas e para os jogadores para tirar a dúvida se esse cara é ou não é Galvão Buena. O que esse cara está fazendo aqui vestido de Homem-Aranha? É Homem-Aranha isso aqui, não é? É o Spider, Spider-Man. O Homem-Aranha aqui eu acho que eu sei quem é. Quem é? É o Bolinha. Você é Homem-Aranha, senta, né? Você acredita? Conhece o Confuso, sobrinho? Conhece. Confuso é expert em esporte. Quanto foi o jogo do Corinthians hoje? Hoje não tenho a menor ideia, mas só que agora eu logo vou saber os resultados do placar. Confuso, quem que é esse cara aqui? Ah, Romário. Grande Romário, baixinho Romário, Copa de 94. E ele foi um grande craque da seleção brasileira. Exatamente. E esse aqui? Alexandre Pini. Equipe do Pânico, Gurian, andou vasculhando alguns vídeos na internet agora. Não é que nem vocês lá do Band Sport, que ficam de vento. A gente continua trabalhando. É. Nós encontramos um vídeo intitulado Crazy Brazilian Man in the Pool. Louco brasileiro in the pool. Que coisa é? The pool. The pool. Brasileiro doidão na piscina. Gostaria que vocês me auxiliassem aqui a descobrir quem seria essa pessoa. Vê se é a pessoa que a gente tá imaginando ou não. Porque se for quem nós estamos pensando, isso aqui vai entrar para os anais da televisão brasileira. Olha esse vídeo. Vê se você acha quem eu tô achando que é. O que você acha que é? Ativa mais um pouco. Vê, Titor. Vê para o amigo. Vai lá. Vai, Titor. Vai, Titor. Vai, Titor. Você é o Obaiacho. Com muita diferença. Quem que você acha que é? É esse cara que vai subir nas boias aí, ó. Não é tão jovem. Quem que você acha que é? Fiquei surpreso quando eu vi isso. Sinceramente. Meu Deus. Ele tá achando que é uma borboleta aí ou não? Olha lá, quer voar. Meu Deus. Olha lá. Ih, rapaz. Olha só. É, tá meio fora de forma, assim. Tô confundindo ele com o filme aí da Free Willy, já chegou a ver. Free Willy, já vi. O cara é muito jovem. Eu tô impressionado. Parecia uma cobra. Quem te pareceu ali nesse vídeo? Você viu alguma pergunta do Zezé? Resposta, né? Pareceu o Bernal Juvencio. Não, não. Eu tive outra impressão. Ronaldo. Não, não, não. O Ronaldo Giovanelli não faria isso. Dá pra saber quem é. Será que não é o Galvão? Parece. Parece ele ou não? Não, não. É do meio esportivo. Não dá pra aumentar o volume. Eu não consegui ouvir direito. Vamos colocar então a voz, que é o último detalhe. Tem que ser na hora que ele fala. Isso. No começo. É, pra ser a voz, tem que ser na hora que ele fala. Senão fica meio difícil. Você tá confusa também? Tô. Fiquei igual você agora. Da frente e doce. Repara a amiga. Vai lá. Vai, Beto. E agora? Você é o Robaiache, pô. Tá diferente. Eu já sei quem que é, já. Aê, pô. Não dá pra entender a voz? Eu já sei quem é. Ah, ele mesmo. Agora pela voz, Tobi, a menor dúvida. Galvão Bueno? Não sabemos. Quem você acha que é? Gavião Bueno, pastor. A voz é do Galvão. É o grande mestre Galvão Bueno? Não, não pode ser o Galvão Bueno. Não pode ser o Galvão Bueno. Ele não faria isso aqui, pô. Ele não faria isso aqui, pô. Momento de descontração nas férias dele. O senhor faz brincadeiras parecidas assim nas suas férias? Não, 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 não. Ah, não pode ser o Galvão Bueno. Eu também não acredito. Eu também nem acredito. E tá bem colorido o ambiente dele. Tá colorido, tá bem colorido. Tá bem colorido. Tá bem colorido. Fala a verdade, fazendo negócio disso aí, o Galvão Bueno, tá de brincadeira. O cara, não, ele passa aquele negócio ridículo daquele ali. Numa piscina, só macho, né? E o Homem-Aranha ajudando ele aqui embaixo. Se não for ele, é muito parecido. Você sabe que dentro de uma investigação, detalhes podem resolver o problema. Relógio na mão direita. Ela tá usando relógio. Braço esquerdo. Braço esquerdo. Braço esquerdo. Mas eu não percebi isso no vídeo. Tá com relógio no braço direito? Ele sempre usou relógio no braço direito? Ele gosta de usar mais no braço direito. Olha aí, tá vendo? Mais uma informação muito importante pra essa investigação aqui no Pânico na Banho. Agora, se não for o Galvão, parabéns, porque o dono dessa imagem tem também uma linda voz. Então a gente vai continuar com essa investigação. Se a maioria das pessoas acharem que é ele, eu vou lá e vou levar o vídeo pra ele. E vamos pedir autorização pra que a gente possa desenvolver essa prova aqui na Bandeirantes. Copa Galvão de Piscina Júnior. Crazy Matt in the pool. Se você acha que é Galvão Bueno nesse vídeo, Hashtag Positivo Galvão. Se você acha que não é o Galvão Bueno, Hashtag Negativo Galvão. E vamos curtir mais um pouco desse vídeo com exclusividade aqui no Pânico na Banho. Certo, confuso? Certo! Certo! Amém.